Últimas cópias com valor promocional de R$10,00 com frete grátis para todo o Brasil. E eu queria aproveitar e agradecer a todos vocês que estão compartilhando, comentando, dando apoio de alguma forma. E principalmente a você que comprou o material, o CD ou o CD com camiseta, enfim. Muito obrigado!